Eu tenho medo disso, até porque o histórico do ser humano, quando alguém muito mais avançado encontra com alguém menos avançado, é terrível. Você citou, por exemplo, os espanhóis contra os incas, contra os aztecas, mas há uma série de outros exemplos. Geralmente, o mais avançado, ele destrói o escravizo menos avançado. Eu vi aquela série Unabomber há pouco tempo e eu fui olhar o que era o manifesto que ele escreveu. Era meio lunático, mas era hiper inteligente. Ele falava sobre uma sociedade oprimida por tecnologia. Ele dizia, olha, com tecnologia, geralmente você tem aquele que tem mais acesso, ele vira o dominante. E a gente está entrando numa era onde o Elon Musk ia implantar um chip no cérebro das pessoas. E imagina o pessoal que tem mais acesso, tendo uma super memória, super corpos, vai ter um filho. Manipula em laboratório para ele nascer mais alto, mais bonito, mais forte, mais resistente a doenças. Então você começa a criar castas de seres humanos.